5 5 11 9 5 6 6 7 8 8 1 Vamos ver aqui, o Richa mandou um vídeo aqui, vamos ver Eu trouxe ele aqui no médico, vou passar remédio pra ele Ele tá com um pouquinho de febre E ele acha que ele tá com giado É com desinterio Mas tá quieto, ele nem deixa eu fazer isso Tá certo, Richard Viu só? Esse é o chaninho do Richard Deixa eu ver o que mais aqui Então, Nex, quando o Wando fez essa música Ele estava em lua de mel com as... Olha, olha o Richa Quando o Richa gravou Fogo e Paixão Aliás, o Richa não, quando o Wando gravou Fogo e Paixão Ele estava em lua de mel com a esposa dele Ele usou essa frase, me suja de carmim Comparando a menstruação O carmim é um corante vermelho como sangue Você viu? Você viu? Você viu só? Ó, tá vendo? Tá vendo a chaninha? Você viu? Ó aqui, ó Ó o que o... O grande, grande Richard Falou, ó Tá? O porquê da frase Me suja de carmim Opa, me suja de carmim Não tem problema não Não sei se amanhã eu tô vivo Então me suja de carmim Fala, Richard Tô Nex Boa noite, meu amigo Boa noite, emocionautas Toninho, sobre o corante carmim Ele é extraído da palma Então, existe dois tipos Aliás, o carmim, esse corante Ele é usado na fabricação de Queijo do Reino Biscoitos Na fábrica, em cosméticos Em batom E no tingimento de tecidos, de roupa Por exemplo, o Papa Aquela túnica que ele usa no final do ano Túnica vermelha para celebrar A missa de Natal É tingida com o corante carmim E em bebidas Em bebidas como Campari Então é bem utilizado Então é um inseto que produz esse corante carmim Existem dois tipos de insetos Um inseto selvagem e um inseto benéfico A planta O benéfico é aquele que ele usa a planta Ele se alimenta da planta e produz esse corante vermelho Certo E o selvagem que ele acaba com a planta Ele suga a seiva da planta e produz um corante de péssima qualidade Aqui no Nordeste Os agricultores sofrem Sofreram e sofrem muito com essa praga Com esse inseto Que é a praga da coxonilha Que produz o corante carmim Então foi trazido do México para Pernambuco Por pesquisadores Só que como foi uma coisa proibida Não veio com autorização Se não me engano é uma visa Que é o Ministério da Agricultura que faz isso Então trouxeram o inseto selvagem E ele devastou Acabou com toda a palma aqui no Nordeste Caramba Então agora É que tem umas pesquisas que estão Tentando acabar com a coxonilha Mas foi dizimado Toda a produção de palma forrageira por gado Com esse inseto aí Que virou praga aqui no Nordeste E se espalhou Agora que estão fazendo umas palmas resistentes Mas ainda Na maioria das cidades aqui Dos estados do Nordeste Eles acabaram com a plantação de palma Ô Richard Viu só que legal Obrigado Richard O Richard dá a dica Sobre a parte lá da música Lá do vando lá O Saúl lá falou que é o batom E o Richard Falou com respeito a Aquela fase em que a mulher Tá super sensível Tá Já certo Obrigado Richard Teacher Richard O prof Muito grato prof O prof também é a dica Cultura O zap também Mas Me suja de carminho Não me importo não Deixa eu ver o que mais aqui 5511 95667 Yuri Olha a situação da pessoa Ó Chega em casa